A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Até ao planetário Para trás, para frente Temos umas guitarras altamente Depois vou mostrar as fotografias também E filmamos os espetáculos de Bolajo Vimos dois do Frank Sinato Vimos as duas do Frank? Muito, muito bom Acho que o Frank só viu uma, mas é giro E agora vamos falar de trabalho? Tem que ser, vamos aqui para isso Hoje evento de 1.500 dólares 4.500 fichas iniciais, níveis de 1 hora Só tínhamos 3 jogadores confirmados Os Meninos da Aveiro, quem são? O Norte, o Judeu, o Quinas E agora? Chegaram 4 pessoas que se foram inscrever Ah, o Marco, ela não sei se vai Não, o Marco não vai Agora chegou o Founder, Araiz, Segrove e Paulo Sarmento Que se foram inscrever no evento Temos o Ricardo Guimarães, que está na mesa 144 Que já falei com ele também Portanto, no mínimo 8 portugueses É desta que temos no Braslight Estou mais confiante neste do que no evento de 1000 Acho que neste é mais concretizável Mas já fez duas vezes, o 23º e o 22º Podemos esperar um bom resultado Ele tem que fazer o terceiro, não há como falhar Quem faz dois faz três E se ele perder hoje, está tramado Vai ter que pagar um jantar à malta É o mínimo que ele tem que fazer Muito bem, e onde é que as pessoas lá em casa podem seguir à cena? Ficamos no PokerPT.com, já sabem Fiquem por aí, vamos ter tudo Fotografias, vídeos, entrevistas, as mãos Às vezes encontramos umas gajas boas Que está um bocado fraquinho Eu vou ver se arranjam os rapazes ajeitosos Não há, fugiram Até já, malta Até já, malta